O Evangelho de hoje nos diz que Jesus, sentado no templo, diante do cofre das esmolas, observava como a multidão depositava as suas moedas. Muito mais do que a quantidade daquilo que nós ofertamos a Deus, ele vê a qualidade, o como nós ofertamos. Porque diz a palavra que enquanto pessoas ricas davam muitas moedas, aquela pobre viúva oferecia tudo aquilo que ela possuía para viver. Também a primeira leitura, ainda nos últimos momentos, na última parte do livro de Tobias, quando o anjo Rafael se revela, ele diz que Deus sempre viu a oração e sempre viu a qualidade da oferta, da esmola, da caridade vivida por Tobias, também Tobias pai, Tobias filho, e também por Sara. E o anjo apresentava a Deus as orações deles, continuamente intercedia por eles. E a primeira leitura traz essa frase, melhor é o pouco com justiça do que o muito com a iniquidade. Quando eu fazia um curso, estudava teologia, tinha um curso que era sobre a virtude da justiça. E um professor falava que o pai dele dava 25% de tudo aquilo que ele ganhava como comunhão de bens, como se fosse o dízimo, mas não era o dízimo porque era 25%. E quando as pessoas o criticavam, ele dizia, por que você dá tanto? Ele dizia, Deus é que é tão bom que me dá tudo, me dá 100% de tudo aquilo que eu tenho e me deixa ficar com 75%. Eu dou uma pequena parte de tudo aquilo que Deus me dá. E aquilo que a gente vê também na primeira leitura, que o anjo no diálogo da família de Tobias e Sara com o anjo, o anjo vai, é todo um diálogo marcado pela gratidão. Uma gratidão que transborda, por exemplo, nessa oferta também, daquilo que é mais superficial, que é a dimensão econômica. E Tobias, pai, diz para o filho, dê para o acompanhante da sua viagem, que era o anjo, a metade de tudo aquilo que você recebeu em herança. Ou seja, às vezes a gente estribuxa para dar 10%. Tobias, na sua gratidão, queria dar a metade de tudo aquilo que ele tinha. Não conta a quantidade, mas o como, a oferta total da nossa vida. Tobias, com sua família, também são convidados ao louvor e a louvar diante de todos, para que esse louvor se transforme também em instrumento de evangelização e testemunho. São chamados à oração, ao jejum, à esmola, que não é só para o tempo da quaresma ou do advento, mas para todas as estações da nossa vida. Deus tudo vê. Quando a gente não vive essa transparência diante de Deus, diante dos irmãos, em todas as dimensões da nossa vida, inclusive a econômica, a gente vai vivendo, digamos assim, no pecado. E, como diz a primeira leitura, quem comete o pecado é inimigo de si mesmo. Hoje eu lia um livro de Pavel Evdokimov, no qual ele dizia que o silêncio da oração nos doa a distância indispensável para que nós nos compreendamos. O recolhimento abre a alma para o alto e também para o outro. E São Serafim de Sarov dizia, adquire a paz interior na oração e uma multidão encontrará salvação junto de ti. Peçamos a Deus a graça de viver essa transparência e que ele renove a qualidade da nossa oferta de vida para que muitas pessoas encontrem salvação junto de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.